E essa é a mágica que todo mundo tem vontade de aprender a fazer. Vamos pegar aqui uma nota de R$ 2,00, assim, assim, vamos dobrar, olha só que interessante, é que bem à frente de seus olhos o impossível vai acontecer. Nós tínhamos uma nota de R$ 2,00, agora vamos ter uma nota de R$ 10,00, tá vendo? Essa é uma nota de R$ 10,00, gostou? Boa! Tudo bem. Agora vamos aqui, eu tenho mais uma aqui que eu vou fazer para você, dá um minutinho, pode segurar aqui a canetinha do mágico, já segurei a espada do mágico tirando foto, agora estou tirando a caneta do mágico. Vamos pegar aqui um baralho, assim, vamos desenhar, você pode pegar qualquer carta, eu posso ver, não tem problema, pode ser que... Qualquer uma, posso mostrar? Pode, pode. Mostra para o pessoal também? Pode mostrar para o pessoal também. Vamos ver qual é? É o rei de espada. É o rei de espada, vai. É o rei de espada. Quando eu jogar uma baralha... Pode, eu vou assinar aqui o seu nome, por favor? Posso. Isso. Assim. Tudo bem. Já ajudou mágico alguma vez? Nunca. Nunca ajudou. Vamos colocar a sua carta bem aqui. A única carta no baralho assinada, correto? Certo. A única carta assinada. Vamos colocar a sua carta bem aqui no topo do baralho, assim, assim, olha só, assim. Vamos aqui embaralhar e totalmente perdida, perdida aqui no meio do baralho. Interessante que nós vamos fazer aqui um passo mágico. E olha só que interessante que nós temos aqui... Essa assinatura é sua? Não. Não, não. Não foi, não foi na sua assinatura. Não tem problema. Nós vamos pegar aqui, fazer assim, assim. Olha só que interessante, interessante. É que sua carta vem para cima do baralho, está vendo? A sua carta está para cima do baralho. Vamos colocá-la bem aqui. Isto. Aqui. Totalmente aqui perdida, perdida, perdida no meio do baralho. Vamos pegar uma carta qualquer. Pode ser esta carta aqui, assim. E olha só que interessante que nós temos aqui a sua carta, correto? Correto. A sua carta. A única carta no baralho assinada. Nós vamos pegar a sua carta, colocar bem aqui no meio do baralho, assim. Olha só que interessante. O interessante é que eu faço assim. Um, dois, três. E ela simplesmente... Olha só. Sobe, está vendo? Olha só de novo. Agora vamos colocar a sua carta bem aqui no meio do baralho. A única carta assinada. Bem aqui no meio do baralho, correto? Correto. Vamos colocar aqui embaixo aqui, assim. Vamos fazer com as passas mágicas. Olha só. E a sua carta de novo perdida, perdida. O interessante é que nós vamos fazer aqui. E olha só. E ela de novo vem para cima, está vendo? Vamos pegar a sua carta, colocar bem aqui, aqui assim, embaixo, 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 embaixo do baralho aqui. Olha só que interessante. É que ela vem para cima. Agora a sua carta. A única carta assinada. A sua carta, a única carta assinada. Bem aqui no meio do baralho, correto? Certo. Assim. Vamos aqui, bem no topo aqui. Pode, por favor, pegar a sua carta aqui. Pode pegar. Pode pegar a sua carta. Interessante aqui. Ela sobe aqui para a boca, está vendo? Interessante. Gostou, não é? Boa.